E aí E aí E aí E aí Bora, 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 bora Artilheiro, bora, bora, bora Futebol Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bastem Fute na área trazendo pra vocês Mais um vídeo. Dessa vez o vídeo é de UFL Eu vou dar empresa Strikers Que está com o lançamento previsto para Novembro para a galera que tem Comprou o pacote de acesso Acesso Antecipado, que encontra-se à venda Na PSN E na Microsoft Store E pra galera que Vai esperar o jogo ser Lançado, ele vai ser lançado em dezembro Sete dias depois do lançamento do Acesso Antecipado Beleza, galera? Então eu estou aqui pra trazer Mais um vídeo e dessa vez, galera O vídeo é pra falar que UFL, ele encontra-se O Supertest, sempre que tem atualização Eu trago pra vocês, numa questão De agenda Tá, Rafa O que é questão de agenda? A questão de agenda é que a Strikers Agora está fazendo os refinos Finais do jogo O que são os refinos finais? Ela está pedindo para quem participa do Supertest Testar algumas mecânicas Algumas coisas do jogo Para informá-los, para eles corrigirem Para deixar o Digamos, o jogo cada vez mais refinado Para o seu lançamento em Novembro, certo? Então assim, eles O que eu posso dizer? Eles sempre pedem para que a gente testem Inclusive, jogos contra a IA Que tem aqui a máquina, né? Jogos entre usuários Porque, por exemplo, nessas últimas semanas A gente testou muito a questão da conexão Testando, utilizando o Wi-Fi Alternando os dados e o Wi-Fi Para ver como é que estava a questão da conexão Do servidor e eu Joguei e posso falar que Cada dia que passa a questão do servidor está cada vez melhor Cada vez mais estável E cada vez mais pronto Para receber um número grande de players Visto que a gente não teve grandes problemas no jogo Quando houve o seu lançamento das suas betas, né? A gente teve no primeiro dia da primeira beta um probleminha Mas depois ocorreu tudo ok Então o que acontece? É... A ideia da agenda é você analisar coisas Que são necessárias para atualização Por exemplo, os passes O que eles querem que a gente observe? A gente quer que observe se o passe você tem dinâmica Se melhorar a questão da excepção Se o jogador, ele... Mesmo quando a bola bate para ele dominar Ela não fica aquela coisa que bate A bola volta do atacante Então assim... Coisas bem simples são necessárias para a gameplay E nisso a gente vai Caso a gente ache alguma coisa irreal Gravar e enviar para eles no Discord Para aí se eles analisarem e para resolverem E você tem também a questão da interceptação do passe, né? Que é quando, por exemplo, você dá um passe Seu zagueiro, ele intercepta E tenta roubar essa bola Você tem também a questão do contato físico, né? Contato físico, ele é muito importante Para... É... Saber se, por exemplo Jogadores com mais força física Vão se impor mais Sobre jogadores com menor possibilidade física Vou dar um exemplo para vocês Vamos dizer que o Chelsea, né? Tem o Cole Palmer E o Cole Palmer vai dividir uma bola com o Van Dijk Em tese o quê? O Van Dijk ele vai levar vantagem por quê? Porque o Van Dijk é um jogador mais forte É um jogador com mais, digamos Mais músculos Então é isso que eles querem testar Também a questão da aceleração, né? Aceleração junto com o passe, né? Com os chutes, né? Que são muito importantes que você utilize Aceleração e passe, né? Porque às vezes, por exemplo Você dá uma arrancada para dar um chute E isso é uma coisa que eles querem que eles testem, né? As novidades, as melhorias do passe, né? Para você que joga mais focado numa posse de bola Criação de jogada lá de trás Até a bola na rede Problemas, né? Quando, tipo assim, das animações de chute, né? Problemas às vezes que acontecem, né? Tipo assim, da bola, sei lá Não fazer uma trajetória Não ter aquela, tipo assim Passar por dentro de jogadores Então eles querem que teste isso Mas no geral, galera O que eu posso falar sobre essa questão da agenda do EFL É que muitos jogos utilizam essa questão da agenda Quando eles já estão próximos de serem lançados Por quê? Porque isso aqui é aquele que a gente diz sempre O refino do jogo Quando eu vi o super teste da última vez Eu comentei que eu não via motivos Para o adiamento do jogo E tudo E agora eu acredito que a Strikers Ela já está trabalhando nessa questão de Já ter o jogo Lançamento E caso necessite de alguma Alguma Consertar alguma coisa Arrumar Ela vai ter os 7 dias, né? Do lançamento antecipado Para fazer alterações Tudo antes do lançamento global E depois do lançamento global O jogo recebendo patches O que que são patches? São atualizações Em que você Em que o jogo Ele melhora alguma coisa Do meta Alguma coisa que está muito roubada Por exemplo Lembra da Aquelas primeiras Versões em que o chute colocado Como aí está no vídeo aí Que eu sempre deixo um vídeo passando de fundo Aquele chute colocado Muito roubado Então aí você tem um exemplo Tipo assim Está muito forte Foi nerfada A questão dos goleiros Melhorarem e tudo mais Então assim, galera O jogo Ele está cada vez evoluindo Eu Gosto sempre de Citar que É a primeira vez Do EFL no mercado Então assim Eu sei que tem muita gente Desconfiada Ah, mas eles não lançaram Eles prometem não lançaram Pois é, galera Infelizmente Com o erro deles Para mim Eu critiquei bastante aqui Mas Parece Parece Que Se comprovado Essa melhoria cada vez maior Do jogo Que eu testei E eu falo Que o jogo melhorou bastante Para o lançamento Então acredito Vai surpreender muita gente E aquela E aquele feedback negativo Ah, mano Porque adiaram Vai tomar lugar Aquele feedback Pô, mano Adiaram para melhorar Então é isso aí Que a gente acredita E espera do EFL Eu Como pode dizer, cara Estou há Muito tempo esperando o jogo E Sempre falei para vocês Sempre fui sincero É Numa coisa Que a Strikes Ela tem um ponto positivo Para caramba Ela ouve o seu Ouve o consumidor A galera que está testando E principalmente Ela entende Que Da satisfação É muito importante E que Por exemplo O adiamento Eles sabem O adiamento Foi ruim para eles O adiamento Foi um problema para eles Mas que mesmo Da mesma forma Que Como foi um problema Para eles Que eles colocaram Maior pressão Eles têm que dar a resposta E a resposta Eles estão Alterando Mexendo E fazendo as suas Conderações Para o jogo sair De uma forma legal Para o jogo ser lançado De uma forma Em que vários players Possam brincar Se divertir Até porque O jogo saindo no dia O lançamento Antecipado A gente sabe Que muita gente Vai querer jogar E muita gente Vai querer Comprar Caso o jogo Seja bom Então eles sabem Que isso é uma possibilidade De eles Arrecadar muito Muito lucro Com um jogo Bem lançado Um jogo Bem feito E principalmente Estruturado Hoje para bater de frente Com os seus competidores No mercado Que no caso são a Konami Com seu eFootball E a EA Com o EA FC 25 Inclusive a EA Como vocês sabem Fazendo muitas alterações Nas suas mecânicas Durante nesse EA FC 25 E a Konami também Com o novo EA FC 25 Trazendo alterações Mudanças de estilo De jogo de meta Que é uma coisa Que eu acredito Que a Strikers Também vai trazer No seu jogo A alteração de meta Constante né Meta uma hora é uma formação Outra hora é outra formação Então é isso galera No mais caso vocês Têm alguma dúvida Podem mandar mensagem Para mim e tal Colocar aí nos comentários Que eu adoro Responder vocês e tudo E principalmente galera Uma coisa que eu queria Deixar falar aí Para vocês O vídeo que eu fiz E sobre como adentrar No super teste Algumas pessoas fizeram E foram chamadas Outras fizeram E não foram chamadas Queria deixar Para vocês que não É 100% Que você vai participar Do super teste galera Não é 100% Já existe uma galera Que conseguiu E eles vão chamando Por levas Pelo visto eles vão chamar Mais uma leva Então Certificate fez tudo certinho Para você ter Tentar ter o acesso E lembrando aquelas regras né Que você não pode fazer live Não pode gravar Você tem que fazer Você tem que trazer lá Sempre o seu feedback Eu sempre trago o meu que possível Então no geral é isso galera Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem embaixo nos comentários Beleza? Estão ansiosos pelo UFL? Estão bem comigo Inscreva-se no canal Para mais vídeos e muito mais Beleza? Tamo junto galera Até a próxima Aquele abraço Fui Bora, 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 bora Artilheiro Bora, bora, bora Futebol 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 Obrigado.